Bebê! Vai ser bem legal! Você vai querer gritar! Bebê! Ah! Uau! Hoje nós estamos no Aquário da Flórida! E isso vai ser muito legal! Venha! Uau! Neste tanque podemos encostar nas arraias com os dois dedos, ok? Vem! Eu não consegui alcançar! Oh! Lá vem outra! Eu encostei! E é um pouco estranho! E ela tem um tipo de muco na pele e é bem escorregadio! Oh! Tem outra aqui! Ei! Olha! É uma tartaruga marinha! Oi! Este é o Teiko! Teiko, você quer dançar? Uau! Olha! Ei! Uau! Olha só esses peixinhos! Você viu aquela raia? Uau! Tem muitos peixinhos lindos aqui! Uh! Olha só aquele! Uh! Ok! Vamos mais pra lá! Oh! Olha! Uau! Olha só quantos! Olha esse! Que lindo! Ei! Uh! Tem um preto e amarelo aqui! Olá! Uau! 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 Ok! Aqui! Uau! O que é isso? Uau! Olha! Isso aqui parece rocha! Está vendo? Mas na verdade são seres vivos! Ok! Oh! O que será aquilo? Uh! Acho que é a hora da foto! Ha-ha! Ok! Obrigado! Venha! É como um túnel aqui! Olha só isso aqui! Uma raia! Uau! 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 Esse vidro é bem espesso! Eu acho que é deste tamanho pra não quebrar! Oh! Tem peixes ali! Uh! Uma raia! Olha ali rápido! Você viu a cauda? Elas têm longas caudas! Vamos ali do outro lado! Uau! Tem um tubarão enorme! Eu sei de um lugar melhor pra ver todos os peixes! Venha! Vamos lá! Vamos lá! Olha outra raia! E outro tubarão! Este aquário é grande mesmo? Oh! Está chegando perto! Olha este aqui! Vamos lá! Vamos lá! Legenda Adriana Zanotto 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 E... Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto